Eu não vou nesse mídia não, mano. Aliás, o Raimata aí é a Tristana. Meu Deus, a Tristana jogou na bomba dentro da barreira. Olá, amados, nós voltamos para a Twitch. Como vocês já estavam acostumados, live de terça a domingo, começando umas 5, 6 horas da tarde. A gente está jogando joguinhos maravilhosos, então dá uma passadinha por lá, você vai ser muito bem-vindo. Vou pegar minha alma aqui, né? Não, não, não. Tá ótimo. Tá bom, né? Sinceramente, eu não sei o que achar sobre o plano da área. Avisar, né? Eu não vou ficar aqui, não. Mano, por que ela vai ficar, velho? Você gostou da alma da Anitta? Aham. Aumenta em subnay? Vemos. Yes. Muito esperta você, viu? Você tem um QI de 1 bilhão, vírgula 4. A área não vai vir, né? Essa garota aqui, nem dava pra ver, né? Que eles tenham dar darme na gente. Mas é o que eu vou fazer. Não é mesmo? Você tem um QI de 1 bilhão, pertinho. E aí, você tem um QI... E aí, você tem um QI de 1 bilhão, É um QI! É um QI! Pô, mas ele tá abusando muito, não? Eu não tenho um cooldown. Toma! Tem horas que começa a estelar Blade? Não, não entendi não. Boa! É oficial? Eu não tenho flash, cara. O quê? Eu acho que a Bria vai vir aqui. Não passa, Deus que a Bria vai vir aqui. Fingi que não ouvi tais blasfêmias em meu nome. O que é isso? É... Se você vem, você morre. Sou professor da Wizards e confirmo? Caralho! Vala, minha Nossa Senhora! Ele vai tentar ficar caindo. Não que ele se importe. A Yuka tentando botar o condicionado dela na cesta dele pra pagar. Ixi Maria, eu faria. Faço muito. Oxe, o que que ia ser... O que que era 2.500 reais pra uma pessoa que ia gastar pelo menos uns 22 mil reais? Eu sou surda, mas eu ouço. Eu ouço, pô. O cara tava bem pertinho. Ele tava sem sacola. Não tava com sacola, não. A sacola tava com mordomo? Ah, tá. Eu ouço, pô. Ai, eu não ouvi se o cara pagou em dinheiro, não. Tchau, tchau.